Oi, fofuchas! Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Quer aprender a fazer uma maquiagem utilizando o lançamento da Ruby Rose, a paleta Pocket? Então vem comigo que a sua hora de arrasar é agora. Então assiste aí, já sabe, né? Se inscreve no meu canal, me segue no Instagram e me dá um joinha aqui e ativa o sininho, tá bom? Assiste aí! A gente vai começar utilizando essa paleta da Ruby Rose de seis cores de corretivo. Eu amo ela porque ela cobre muito e eu vou usar esse tom de salmão aqui nas olheiras, né? Porque a gente não é obrigada a ter olheira, né, amiga? Vou passar por toda a olheira e meu olho pra neutralizar e agora eu vou aplicar por cima a base ilumina da Ruby Rose com um pincelzinho Kabuki mesmo esse meu. Eu aplico ela direto no rosto, mas como sempre eu faço bagunça. Eu derrubei a base, me tudo, olha o meu iluminador, a minha roupa, sujou tudo ali. Eu tô pegando a base do iluminador pra passar na cara, repare. Mas é assim mesmo, né? E aí eu vou aplicando a base no rosto, dando batidinhas, tá? Sempre. E cobrindo ali o corretivo que eu apliquei e as manchinhas pra que ela cobre bem. Se caso eu vejo necessidade, eu aplico um pouco mais, mas eu vou dando batidinhas e ela vai espalhando bem. Ela cobre muito essa base, se não me engano já tem resenha dela aqui no canal, se alguém quiser conferir, certo? E olha aí como é que ela fica. Fica bem, mas ela não é mate, certo? E agora a gente vai aplicar essa paleta de corretivos da Ruby Rose que eu recebi da Gabi e Carol Makeup. Eu vou usar esse corretivo, esse terceiro, ele é o mais claro, não é o tom rosado ali, ele é um tom branquinho esse mesmo, tá vendo? Pra iluminar o rosto. Eu vou aplicar ele, tá vendo? Com um pincel de corretivo. Porque ele lembra muito o de sombra, só que ele é de cerdas naturais, tá? O de cerdas sintéticas, o de corretivo. A gente aplica abaixo da olheira, ilumina a testa, ilumina o topo do nariz e ali pra gente poder afinar o rosto, tá? Além do contorno, tem que passar essa parte ali pra poder afinar dos dois lados, ok? E afina. Onde você quiser iluminar, você ressalta. Tem gente que passa no coixo também. Vou pegar esse corretivo marronzinho ali, cor mais quente, e vou usar ele pra poder esconder as partes que eu quero afinar. Que é essa testa de amolar facão, que a gente precisa diminuir, né? Amiga, porque ninguém merece. Vou diminuir as laterais dela e também ali, gente, a raiz dos cabelos. Eu já ia falando a raiz dos cílios, repare. E agora eu vou ali afinar a cara, porque nós engordou, mas nós quer parecer magra do mesmo jeito, né? Então vamos passar ali uns pontilhados pra gente poder iluminar. Iluminar não, nós estamos contornando agora. Vai passando o corretivo e também ali ao redor ali pra ficar tipo um 3. A gente cria tipo um 3 na cara, tá vendo? Começa na testa, entra ali e passa no queixo também. Essa parte é muito importante, senão o seu... fica como se o seu rosto não tivesse fim. E é claro, nós vamos analisar, analisar, ou meu pai, afinar ou nareba, que a gente chama de nariz, né? Essa jamanta de coisa aí na cara. Aí a gente pega um pincel caboclo, que pode ser esponjinha também, e apenas dá batidinhas e espalhando tudo. Eu espalhei dando batidinhas com esse pincel. Eu amo o efeito desse pincel, fica mais intenso do que a esponjinha. E ele espalha bem. E olha que legal, gente. Eu tô com uma super novidade neste exato momento, que eu vou mostrar pra vocês, que é... Um pincel com cabo de sereia, um cabo de peixinho, sei lá o que que é, mas eu acho que é muito fofo. Eu uso ele pra partir do contorno. Depois eu vou testar ele pra aplicar a base. E ele espalha super bem. Eu só vou dando e espalhando. E pro nariz ele é muito bom. Olha isso, espalha super bem. Eu tô aqui cantada. Pega o pó translúcido da HD da Belly Angel, e a gente aplica nas partes claras do rosto, pra ficar iluminado, certo? Ficar mais clarinho e tal, essa parte toda. Só que eu não aplico fazendo o Baker, que é quando passa aquele montão de pó, eu não passo assim, certo? Se quiser pode. Vamos pegar a paleta de contorno da Louisense, nessa terceira cor aqui, e a gente vai aplicar em cima de onde a gente contornou tudinho, pra selar todo esse pó. Beleza? Com esse pincelzinho cabo que ele é tipo um gesso fumaço aqui, gordinho assim, arredondado nas pontas. E agora, olha pra você ver o truque. Eu pego um pó na minha cor, e aplico por cima disso tudo. Porque o pó translúcido, ele infelizmente tem o hábito de estourar no flash. Aí fazendo isso, ele evita que estoura no flash. Bem legal a dica, né? Anota aí, amiga. E deixa algo mais uniformizado, não fica aquela coisa toda marcada. Olha como é que vai ficando, a pessoa ficando bonita. Parecendo gente já. Olha esse iluminador da Miss Lari. Eu tô apaixonada. Olha isso. Algumas gotinhas que a gente aplica iluminador líquido. Eu já usei ele até de batom, vocês viram por aqui, né? Aí agora, ó, dá umas batidinhas. Olha o brilho, olha o brilho. Ai, meu Deus do céu, quem aguenta? Eu tô parecendo um Galvão falando. Olha o brilho, olha o brilho. Tô parecendo um Galvão narrando, mas tudo bem. Gente, é muito brilhoso. E o que sobra no dedo, ele ilumina o topo do nariz. Mas como a gente não nasceu pra brilhar pouco, a gente ainda vai tacar dele de iluminador. Esse também é da Miss Lari. E eu vou pegar o pincel de iluminador da Macrylan, e vou aplicar ali. Olha pra vocês verem. Gente, é muito potente esses iluminadores da Miss Lari. Super aprovados. E são barateques, né? A gente ama. Ilumina ali, ilumina o topo do nariz, ilumina a boca fazendo biquinho pra gente parecer rica. Olha aí. Pra ficar com o bocão mesmo, a gente passa. Vamos pegar a paleta Pocket da Ruby Rose com essa sombrinha. Esse pincel é da Macrylan. E a gente vai aplicar ali no rosto, dando batidinhas. Olha pra vocês verem. Dá batidinhas mesmo. Eu não espalhei. Eu dei batidinhas e ela ficou muito mais concentrada. Nos dois olhos, tá vendo? Nos dois olhos. Agora eu vou pegar essa sombra marrom, um pouco mais escura, cor de café, e vou aplicar só no final do meu olho. A outra eu levei mais pra cima, como vocês veem, na pálpebra fixa. Mas essa eu vou aplicar só no final do meu olho. E agora com esse pincel chanfradinho de Cerdas Naturais da Macrylan, eu peguei essa sombra cor de pele aí, um tonzinho nude. E eu apliquei ali na parte interna do meu olho. Se você não tiver uma sombra assim nesse tom, você pode usar o pó compacto, ok? Vou voltar com aquela sombra marronzinha, com o tijolo, e vou aplicar ali no meio, entre a marrom e a nudezinha que eu apliquei pra criar uma transição entre as duas. Fica muito bonito esse toque, sabe? Eu amo esse toque com essa coisa. Agora vamos passar o delineado. Segura na mão de Deus e vai. Traça o olho, que é a parte mais difícil. Você faz o traçado do olho. Eu peguei o delineado líquido e agora vamos pra parte que é difícil. Puxa o gatinho. Puxou e vai, e vai acertar, e vai acertar, e vai. Quase, tá quase lá, mas mais um pouquinho com cuidado, sem piscar, sem tremer, por favor. E foi? Foi! Ó, graças a Deus, acertei o delineado. Sem merrar, sem borrar, sem problema, graças a Deus. Vamos ver a mesma coisa do outro lado. Eu acho que eu errei. Agora eu passo o delineador em gel na parte da linha d'água, né? Pra ficar bem pretinho. E eu pego esse pincel de cerdas curtas da Macrylan, e eu aplico essa sombra marrom aí na raiz dos cílios, esfumando bem, essa sombra marrom não, preta, perdão. Preta pra dar uma pesada, se não olhar, uma marcada, uma dramatizada, sabe? Esse sofo fatal. E agora com a sombria marrom, esse pincel de esfumar da Macrylan, a gente vai passar ali, matando o nosso preto, entendeu? Entendeu? Matando o preto. Agora nós matamos o preto, nós estamos matando tudo. E a gente aplica ali, dando, espalhando mesmo, pra matar o preto. Se você tiver algum pincel menor, é até melhor que ele não entre no olho, porque, né, taca no olho, olha lá. Aí agora a gente vai, o que? Aplicar os cílios. E a mágica acontece. E o batom que eu tô usando é a cor 2. Eu não lembro a cor, mas é da Seduction Makeup, tá bom? Vou escrever a cor aqui nos comentários. E aí, o que vocês acharam? Curtiram a maquiagem de hoje? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fica com Deus e tchau! E aí, o que vocês acharam?